Olá, internautas! Mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura. E hoje eu trago uma pessoa para apresentá-la para vocês. Ela se apresentou para a gente aqui e ela é super, super bacana. A gente gostou mesmo, de verdade. Então, gente boa, gente legal, gente comprometida, a gente faz questão de apresentar para você, internauta. Estou falando aqui da Rosana Moreno. Tudo bem, Rosana? Tudo ótimo, e você? Prazer em recebê-la aqui na Rede Amigos da Cultura. Então, nós queremos saber quem é Rosana Moreno. Como internauta, a gente ouve falar de você aqui em Sorocaba, na cidade. Seu nome sempre está envolvido em grandes acontecimentos, coisas novas que chegaram aqui agora também. Mas quem é? Como você pode se descrever para o internauta? Olha, a minha visão de mim mesma, que eu sou uma mulher de 42 anos, realizada profissionalmente, sentimentalmente, cheia de amigos e incessável nos meus projetos. Eu acho que esse é o meu diferencial. Eu tinha tudo para ser uma pessoa tranquila, com a mentalidade de, ai, minha vida, ela está ganha, enfim, mas eu não me basto. Eu acordo todo dia com um projeto novo, uma ideia nova. Aí eu acabo encontrando pessoas como Carlinhos Gonçalves, Henrique Garro, oportunidades que aparecem para eu conseguir colocar esses projetos em prática. E aí eu me atiro e vejo o que vai dar depois. Eu não programo nada para o futuro. O futuro para mim é hoje, amanhã eu nem sei. E você é ativa, né? Isso que é importante. Porque às vezes tem muita gente que tem muito, até uma amiga até que fala assim, ai, tem muita iniciativa e pouca acabativa. Nem existe a palavra, mas é isso mesmo. Imagina, projeta, projeta, mas não vai. Você não, você projeta e vai, né? E vai com tudo. Na verdade eu nem projeto. Eu começo a fazer primeiro, depois vira um projeto. Eu começo fazendo e as coisas vão acontecendo, geralmente ao meu favor, para a minha sorte. E quando também não dá certo, eu não fico frustrada com isso e eu não deixo de fazer nada por causa de uma frustração. Então essa sou eu. Eu sou uma pessoa super simples, mãe, dona de casa. Filhos lindos. Filhos lindos educados, sou uma mãe brava, boa, boba, tudo ao mesmo tempo. Eu não tenho muito segredo de nada. Eu sou uma pessoa super aberta. Minha vida é super aberta. E o que você está fazendo hoje, Rosana? A gente sabe que tem o portal, o Ultra A, mas o que mais? Tem muita coisa. Não é só um... Ela não fica só em um portal, que já é bastante coisa, né? Pouca coisa, não. O que você está atuando agora? Então, olha, a prioridade... Eu comecei com a prioridade para o portal, o Ultra A, que é o nosso bebê, que foi... A gente foi gerando por uns meses, não porque... Eu queria que fosse imediato. Eu já sou tão imediatista, eu falei, eu preciso que esteja no ar no dia que a gente inventou, mas não dependia de mim. Então, o que acontece? Todos os dias eu tenho um carinho especial para postar. Não é uma coisa assim, uma obrigação. É um carinho, é uma coisa... Uma super dedicação, uma responsabilidade das coisas que a gente posta e que tudo fique lindo e que todas as pessoas possam ter acesso, entender, ficar sem dúvidas e sem constrangimento e falar, eu não vou acessar esse portal porque é coisa de... Só de gente, não todo mundo pode ter uma noção do que as coisas não precisam ser caras para ser outra. As coisas podem ser de bom gosto, um preço super legal e é isso que eu gosto de passar para todo mundo. Junto com isso, veio, acabou vindo para mim o programa Enfoque que é da Local TV. Que é a TV nova, né? Exatamente. O K93 da NET. E acho que já por causa do ultral, uma coisa acabou chamando a outra e eu comecei a fazer esse programa junto com o Edgar e a gente começou esse projeto que está super recente, não tem 15 dias e que também está fluindo super bem porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Eu jamais faria uma coisa que eu não curta, por exemplo. Isso é o principal. Por qualquer motivo que fosse por dinheiro, por status ou por qualquer outra coisa. Então, fora isso, a minha vida de manco ainda na hora de casa e outras vendas que eu faço também já há algum tempo. Então, o meu dia é super cheio e acaba sendo muito produtivo e satisfatório para mim. eu me realizo muito com isso. E tem lá no portal, quem não acessou ainda vai conhecer agora com esse nosso bate-papo aqui, o ultraa.com.br, um reality que vocês criaram e foi muito bacana, né? Eu estava acompanhando ali alguns dias, já está quase encerrando, mas foi bem bacana. Conta um pouco dessa experiência para o pessoal que aí são dicas para qualquer pessoa, né? Não tem. Então, olha que engraçado. O Ultraa, nas nossas reuniões, eu, Carlinhos e Edgar, muitas coisas foram coincidindo com grandes emissoras, com grandes projetos que dava a impressão até mesmo que a gente estava fazendo um colando. Tudo bem, que nada a gente cria, sempre a gente vai recriando. Recriando, né? Só que, para a gente foi uma super coincidência, tem uma coluna no Ultraa que ela se chama agora Convite. E ela, antes de ser Convite, era Encontro. Aí veio a Fátima Bernardes e colocou um encontro. Não pode ser mais Encontro, vai ter que ser outro nome. Do reality, foi assim, a doutora Tatiana Abrão, que é uma endocrinologista super conceituada aqui de Sorocaba, que é muito minha amiga, ela está com dois aparelhos novos, que um mede o metabolismo, o quanto você queima em metabolismo basal, o outro, o quanto você tem de massa magra, massa gorda, água, enfim. E aí, como eu já estava muito interessada nisso, muita gente querendo saber, nós tivemos essa ideia, ela falou, vamos fazer comigo. Eu realmente, por causa de vídeo, eu preciso perder três quilos, ou mais. Eu não tenho culpa. E aí, eu falei, interessante, então vou colocar isso para o público, porque a pessoa, acho que às vezes, pensa que eu, no caso, vivo numa super dieta, eu vivo nada, eu não tenho tempo de comer direito, e acabo comendo coisas de criança, porque eu tenho dois filhos. Então, eu quis deixar claro, assim, para todo mundo, é possível um emagrecimento, desde que acompanhado de uma pessoa, no caso, da doutora Tatiana, que me auxiliou muito, e como era o dia a dia de uma pessoa que realmente quer perder peso, como tem que deixar de comer certas coisas, tem que se exercitar demais, e aí eu coloquei isso todos os dias, a gente está realmente chegando no final, com resultado positivo, ainda coloquei no meio desse reality, os sabotadores de dieta, que se não, sempre geram esse zero, aquela abstinência total, ai, não vou comer nunca mais um doce, que você não pode fazer isso nunca, porque no outro dia você sai e se mata, e se joga em cima de um bolo, com a minha caixa inteira, eu estou super chocólatra, super comilona, então, eu passei todas essas dificuldades e fui colocando no dia a dia, o que coincidiu com a história do Ronaldo, e por sinal, a música é a mesma, então, a gente falou, nossa, parece que a gente está colando, mas não é, não que a gente não vai colar nada, mas coincidiu, e o reality está dando um super acesso, porque as pessoas têm realmente certas dúvidas e eu acabo sanando as dúvidas, ou, pelo menos, as pessoas encontram as dificuldades que eu tenho, com as que elas têm ou vão ter em uma dieta, então, isso é muito válido, eu achei que é muito legal. É, e o pessoal que te conhece, sabe a vida que você tem toda agitada, mas como que ela está conseguindo se alimentar direitinho, malhar mais, e fazer, então, é bacana, é real mesmo, é um reality de verdade, e não tem os milhões que o Ronaldo disse que ganhou, ele está dizendo que não, não, então a gente também não vai falar, mas não tem, não tem, infelizmente não tem, mas chega lá, chega lá, e eu queria que você convidasse o pessoal para assisti-la, falar como que faz na net, também falar do portal, todo dia você posta alguma coisa, deixa um convite para o nosso internauta, para te conhecer mais, e conhecer mais o pessoal que está em sua volta também. Então, gente, olha, é um conselho super bom esse, o ultra.com.br, é uma revista eletrônica, um portal maravilhoso, está cheio de carinho da gente, tudo que é postado ali, é postado de coração, para as pessoas só acrescentarem na vida um monte de coisas que você às vezes nem sabia que existe ou tinha dúvidas, então vale ser acessado, porque é uma postagem quase que diária, geralmente diária, e de coisas bem legais, bem interessantes, desde beleza e saúde, até os sociais, as colunas sociais do Carlinhos, ou catálogo, que fala de moda, as musas também, as musas, mulheres lindas, nós temos quatro mulheres lindas, bem fotografadas pelo Danilo Camargo, textos maravilhosos elaborados pelo Carlinhos Gonçalves, viu, vale a pena, entra lá, www.ultra.com.br e de quebra, quem puder dar uma olhadinha no canal 23 da NET, só que está por enquanto só no digital, o meu programa é o Enfoque, ele tem das nove e meia da manhã, 16 horas e 22 horas. Ótimo, então tem horário para todo mundo aí, dá, tem, e todos os dias, e todos os dias, bem bacana. Bom, parabéns Rosana, foi um prazer conhecê-la, todo mundo deve ter gostado também, você realmente é uma simpatia, e a gente ouve falar, às vezes tem gente que fala, ah, inacessível, a pessoa, não, Rosana é simples, é isso, isso é fantástico, porque tem gente que pensa que é, enfim, pessoas e pessoas, ela é fantástica, os meninos, é porque a gente vê pelos filhos, a gente conheceu o Enzo aqui, brilhante, já adora, eu estou querendo contratar o Enzo já, para arreder a mente da cultura, ele é super inteligente, muito obrigada, por não saber que volte mais vezes, volto quando você quiser, obrigada, esse foi mais um Visita na Rede, você é internauta, continue aí com a nossa programação, até mais. E aí